Música Beleza pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal E galera, dessa vez vou gravar aqui pra vocês um vídeo de Bloodborne Esse vídeo vai ser um vídeo da Souls Mas mais pra descontrair Até porque já é um jogo bem antigo, eu já platinei ele, já fiz 100% nas DLCs Então realmente é mais pra descontrair mesmo E eu fui checar a minha save antiga do jogo E eu parei justamente aqui, pronto pra matar o último boss Vocês podem ver que a catedral já tá pegando fogo, né? Já tá tudo fodida mesmo Então vamos pro vídeo pessoal Deixa eu só checar aqui o que tem com essa menina aqui, vamos ver Guerma guarda Vá boa caçadora Tá bom Bom, como vocês viram aí Guerma guarda Adeus Adeus Tá Só tô checando aqui os comandos Porque eu sei que é igual o Dark Souls, mas Bloodborne tem essa questão aqui de mudar as armas Certo Tá Acho que Triângulo que usa Isso, Triângulo usa Life Beleza, vamo lá Vamo ver do que você é capaz German Só pra ressaltar aqui pessoal Faz Faz tempo que eu não jogo Bloodborne É o que eu falei É estilo Dark Souls, né? Todo mundo sabe, mas É um pouquinho mais rápido que Dark Souls Boa caçadora Você foi bem A noite está perto de terminar Agora Lhe mostrarei misericórdia Você morrerá Esquecerá o sonho E acordará no sol matinal Você estará livre Deste terrível sonho de caçadora Meu amigo Nunca O que você vai fazer, hein? Ah, meu Deus O que foi? A caçada? O sangue? Ou o sonho horrível? Oh, não importa Sempre cabe ao ajudante dos caçadores Resolver esses tipos de confusão Fudeu Esta noite German Participa da caçada Ah, eu virei a presa agora Tá Tá, calma aí Toma, só Caramba Não Vem cá então, seu bicho Vamos ver do que você é capaz mesmo Tó, tó, tó Caramba Errou Ah, acertou, caramba Caramba Vamos ver então Tá muito machão aí, hein? Tá se achando muito Ô, louco Calma, filhão Eu não sei, pessoal Se o gameplay aqui tá no New Game Plus Eu acho que tá no New Game Plus já Ou não Não lembro Tá no Game Mais Um Se não me engano Se não me engano é isso Opa Agora vai usar arma também Ai Uau Não, mano Não, mano Não, mano Não, mano E aí? Fica essa, otário. Mas não deu dano nenhum, quase. Eu deveria ter aproveitado pra atacar ele. Agora já foi. Nossa, agora ele vaza, 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 vaza. Isso, ele tá brilhando? Que porra é essa? Não lembro disso não, hein? Hum. Ok. Ai. O que? O que? O que que foi isso? O 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 que foi isso?